E aí, o Open Nect, o seu canal para a descoberta de novas bandas de heavy metal está de volta. E eu, Shiryu, vou lhes apresentar o Electronic Melodic Metal dos turcos do Chaos Neve. O EP Endolight começa a ser divulgado com a faixa Hope Dies. Bom som! O EP Endolight 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 We don't know any other words on the road We tell lies, just to save ourselves Live and learn, trusting anybody's against We tell the crime, we'll love them Stuck with a faceless preacher Hold on to it, never let it go There goes the hope, we'll back it home Wizards try, just don't decay There goes your soul, it's too late for the Hold on to it, never let it go Wizards try, just don't decay There goes your soul, it's too late for the Oh Now turn on Now turn on Now turn on Now turn on Hope Dies, o Electronic Melodic Metal dos turcos do Chaos Nerve Para lhes apresentar os músicos da banda eu tive que pesquisar a pronúncia dos nomes Mas como eu nunca tive contato com a língua turca Não há garantias de que eu vou fazer a pronúncia dos nomes corretamente Então eu peço desculpas por qualquer erro de pronúncia Mas vamos lá Começando com o vocalista Keren Dinker Os guitarristas Serhan Aydin e Osgurta Kublo O baixista Bábaros Pakar E o baterista Tangungan Agora vamos ouvir a faixa Awakening Bom som! E aí Música Dreaming eyes wide open Restless nightmares are in town Carping up and about flesh Música Deceiving when I'm being warned Música Living lies forgotten Música Countless prayers are went down Música Carving up and about flesh Música 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 Desfriing you, sempre bringing Will lead me to my welcoming Leaving last or forgotten A reckless Batman, they break down Carved in lustro to my flesh Will live in a jest, so cold, black quest Up till the end But every deadness of all my life Is not enough Here I am, now you know You can run me out Burn me out Burn me out But just know each one's without a need Turns me against my awakening I'm burning out Burn me out But this fire and chill separate me Will lead me to my awakening I'm burning out I'm burning out But this fire and chill separate me When I'm burning out I'm burning out I'm burning out I'm burning out Bonesia Antiga Bizance e Constantinopla Quinta maior cidade do mundo E única cidade localizada geograficamente ao mesmo tempo em dois continentes Europa e Asia Apesar de ter sido fundada no ano de 2010 O EP Enderlight é o primeiro registro oficial da banda Sendo assim vamos na última música do vídeo a faixa Live and All Behind bom sol o a 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 CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL I've been I've been I've been Living All Behind O Electronic Melodic Metal dos turcos O Chaos Nerve A banda tem muitos links para contato, galera E vocês vão achar todos os oficiais Na descrição do vídeo Então não percam a oportunidade de conhecer os turcos Se vocês gostaram do vídeo Clique em curtir Se inscrevam no canal E aguardem novos vídeos e novas bandas Até, galera!